Com salva de palmas de novo, meu parceiro Giacomo Biagio, senhoras e senhores. Mais palmas, pessoal! Mais palmas! Já deu, já. Tudo bem, pessoal? Vocês estão legais, vocês estão numa boa. Vamos começar, porque agora vai descer muito o nível. Que legal, o bebê começou a chorar a hora que eu entrei. Que do caralho! Gente, o meu nome é Giacomo Biagio e não é um nome, não é um apelido, não é nada do tipo. Eu acho que a minha mãe, ela pensou assim, como que eu vou foder o meu filho a vida inteira? Já sei, eu vou dar um nome muito bosta pra ele. Aí ela me batizou com esse nome, etc e tal. Eu lembro que uma vez, eu fui no médico e o doutor falou assim, Queira entrar, Giacomo Biagio, casalote, todino, italiano, estute, bona gente. Eu falei, meu Deus, ele falou o meu nome certinho. Ninguém nunca tinha falado o meu nome assim. Aí a hora que eu entrei lá, o doutor pegou e falou assim, Nossa, que nome bonito, que nome mais japonês. Mano, japonês, eu não tenho nada igual japonês. Quase nada. Aí, eu tava muito, muito mal na faculdade, queria muito peidar. Aí eu virei pro Vitão, que era o cara que sentava na frente, que era o especialista do peido. Eu falei, Vitor, eu preciso peidar, mano, eu tô muito, muito, muita dor de barriga. E tava mó silêncio na sala, né? Aí ele falou assim, mano, arrasta a cadeira, que aí vai fazer aquele barulho. A hora que eu estiver fazendo esse barulho, você peida. Aí eu falei, meu Deus, o miserável é um gênio. Aí eu falei, demorou, vamos fazer isso. Só que eu sou muito burro, porque eu fiz errado. Acabou o barulho, eu peidei. Foi vergonhoso. Não, foi uma coisa que ficou mais ou menos assim, ó. Que vergonha. Por isso eu como muito na rua, tá ligado? Eu não gosto de comer.